Música Olá, bom dia, estamos no ar com o Plano Notícias desta quarta-feira. Entrou em vigor ontem, dia 30 de maio, uma alteração ao decreto municipal sobre os valores fixados para a utilização do pátio do estacionamento do Parque José Afonso Junqueira no centro de Poços de Caldas para a realização de festivais de gastronomia e de música. O decreto prevê que os interessados na ocupação do espaço terão que desembolsar, por dia de ocupação, R$ 3.156. A alteração fica por conta do valor por dia de ocupação em períodos de três ou mais dias, que sai por R$ 2.630 por dia. E agora vamos à previsão do tempo para a quarta-feira. Música Em Poços de Caldas o dia começou com bastante chuva. A umidade relativa do ar varia entre 90% e 97%. A temperatura mínima é de 14 e a máxima é de 18 graus. Em Andradas a mínima é de 13 e a máxima é de 18 graus. A previsão também é de chuva durante todo o dia. Já em Caldas a umidade relativa do ar varia entre 87% e 99%. A mínima será de 14 e a máxima de 18 graus. E o Cine na unidade de atendimento integrado em Poços de Caldas oferece oportunidade de trabalho para esta quarta-feira. São vagas para diversas áreas e níveis de escolaridade. Os interessados devem fazer o agendamento online gratuito através do mg.gov.br. Acompanhe algumas vagas disponíveis para hoje. Porteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, vendedor de loja e auxiliar de logística. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação. Não saia daí! Outras informações você confere durante a nossa programação. Outras informações você confere durante o programa 3, está na tua Spe Spearle. Claro, mas não se não conhece! Fimhouse! Tchau, tchau.